E aí galera, e aí galera, galera, Fussan, na Met aqui, eu achei esse vídeo aqui e até hoje eu recebo, eu recebo mensagens no meu zap aqui perguntando como é que vai rodar um conchê, um trem e outro, e eu sempre falo pra galera, eu, Henri, eu usava pasta e pó na tinta direto, né? Mas eu não colocava muito pó não, só a tinta ficava muito porosa e o pó gruda na blanqueta e vira uma lereia danada, você perde ponto de retículo. Mas pra você que tá aí começando agora, às vezes não tem a condição de comprar a pasta, que a pasta tá cara, o pó também, não, o pó tá muito caro não, mas pasta tá cara pra caralho, uma latinha de pasta é mais de 200 conto, né? Eu acho que foi isso que eu comprei, foi isso que eu comprei esses dias. Aí eu achei o vídeo desse companheiro aí, o nome dele é Jair, ele tem um canal no YouTube aí, tem mais de 40 mil inscritos no canal dele, no comecinho do canal dele ele usava, eu fazia muito vídeo de, da offset dele aí, ó, acho que foi só uns 3, 4 vídeos, e depois ele começou a mexer com, eu esqueci como é que fala, eu esqueci como é que fala, depois vocês entram no canal dela aí e olham pra vocês verem, sublimação, acho que é esse, o negocinho. Aí, eu achei esse vídeo, achei interessante, igual o Rivaldo falou que usa óleo Singer e Maisena, o meu grande companheiro lá da Bahia, o Magno, usa margarina, né? Então, cada um, cada um dá o seu jeitinho e consegue trabalhar. Então, o companheiro nosso aí, coloca óleo de cozinha na tinta e passa esse produto aí na blanqueta aí, que ele falou aqui, mas eu esqueci. É negócio de serigrafia. Eu esqueci o nome desse trem, mas vocês vão ver no vídeo direitinho aí. Eu, como eu tenho o Luiz de imprensor, eu, infelizmente, eu não tô dia a dia 9-7, eu queria tá dia a dia na máquina, rodando o serviço dia a dia e vendo as dificuldades e fazendo um vídeo todinho, em cima da máquina ali, a hora que a máquina desse problema, a hora que eu estivesse rodando um cromo, mas, infelizmente... Por um lado, felizmente, né, porque, graças a Deus, eu consigo pagar um imprensor na minha empresa e, graças a Deus, lá vai bem e... Mas eu queria tá imprimindo, pra mim, ver as dificuldades e tá passando as dificuldades pra vocês, né? Mas a gente tem grandes companheiros aí na internet também, tem o Rival, tem o Magno, sempre tá trocando ideia, tirando dúvida da gente. Então, eu achei esse vídeo aí, eu achei que seria de grande valia aqui no canal, então, por isso que eu tô colocando. Eu mandei uma mensagem no YouTube dele lá e ele me autorizou a colocar essas imagens dele aí. Então, eu coloquei aí, pra você que tá com dificuldade de rodar a cochê, então, joga um pouquinho de óleo, de óleo de cozinha na tinta aí e pega esse produto de serigrafia que passou na blanqueta aí. Esqueci o nome, já era. Não vou parar aqui pra voltar lá pra saber que produto que é, não. Aí... Se for de grande valia pra você, tá aí. O que eu estiver procurando na internet, que achar que é proveitoso pra gente, eu vou colocar no canal aqui, beleza? Vou deixar ele falar aqui agora, que eu peguei o vídeo dele no canal lá e fiz uma edição. E eu coloquei aqui só o que eu achei necessário. Então, esse é pra nós mesmo. Queria tá com a mão na massa no Offset. Ju, pra vocês, só pra mim tá fazendo vídeo, por exemplo, no Multilídeo, no Treino, mas não tem jeito não, hein? Tem dia que eu ligo abaixo lá pra me trabalhar, é o telefone tocando, é o orçamento pra lá, o orçamento pra cá, um chama aqui, outro chama lá. Tem dia não, tem dia que eu fico só no WhatsApp. Mas tá valendo. Beleza? Então, se você gostou, curte, compartilha, segue nós, tamo junto e misturado. Até a próxima, Deus quiser. E, nossa senhora, pra se permitir, hein? Vou deixar o Jair falar aí agora, hein? Obrigadão, viu, Jair? Você tem deixado eu colocar o vídeo aqui no canal. É Jair Simmerman. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou deixar o link do canal dele aqui. Vocês acessam lá e dá... Se inscreve no canal, deixa você gostar do conteúdo. E você que tá vendo meu vídeo e não se inscreveu, se inscreve, meu caro! Me ajuda aí! Fica com Deus na sua apreciada, hein? Até mais, galera. Tamo junto! Este vídeo vai ser de grande utilidade pra você que já sabe e pra você que não sabe. São dicas de offset. Agora, você não tem um óleo pra diluir a tinta. Você vai usar um óleo de comida na tinta que vai servir. Não é um óleo próprio, mas você vai fazer o teste e vai ver que vai funcionar perfeitamente. O óleo vai tirar o taque da tinta e não vai ficar grudando mais. Pra você que trabalha com coche 70 gramas, cochezinho fino, vai ser uma mão na roda. E a outra dica, pra não ficar grudando a folha na borracha, é usar solvente serigráfico. E você vai limpar a borracha com o solvente. Passa uma estopa, você vai pegar o solvente serigráfico e vai passar na borracha. Pra que serve isso daqui? Aqui serve pra você aveludar a borracha. Ela não vai estragar a borracha. Só tomando cuidado pra não pegar na chapa, porque senão ela vai estragar a chapa. Você espera secar, pode ver que o solvente vai aveludar a borracha. E já vai evitar do coche estar grudando nela. Não pode limpar com tiner, nem gasolina, nem outro... Que o certo é só querosene. Mas vai chegar uma hora que o coche vai acabar grudando mesmo. E se você usar o óleo na tinta, e se usar o solvente aqui limpando, não precisa ser frequentemente não. De vez em quando é que você vai limpar. Pra você não estragar a borracha também. Vai servir e você vai conseguir imprimir um cochezinho tranquilo, sem dor de cabeça.